Como cuidar adequadamente da cicatrização da sua tatuagem Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês dicas e truques pra cuidar perfeitamente da sua tatuagem Pra que ela fique linda pra sempre De extrema importância que muitas pessoas não sabem Então se você tem interesse no vídeo, vamos lá Antes de tudo eu peço pra vocês se inscreverem no canal se ainda não for inscrito Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação Deixar o seu like, pois isso me ajuda muito Que o YouTube acaba recomendando esse vídeo pras pessoas que realmente precisam dessas informações Então vamos lá pro vídeo A tatuagem é um desenho que estará pra sempre na nossa pele Por isso que é muito importante ter muito cuidado pós-tatuagem Logo que sair do estúdio é necessário já ter os cuidados logo de princípio Primeiro de tudo, depois do processo que foi causada por uma agulha Então os poros vão estar dilatados, vão estar abertos Além de ter uma... onde foi passada a agulha Vai ter uma entrada pra que bactérias e vírus se alojem Então logo de princípio quando sair do estúdio é necessário que você esteja com a tatuagem enrolada com plástico filme Dependendo do tamanho da tatuagem ou da complexidade Em torno de 4 horas que é necessário ficar com esse plástico filme Mas no mínimo dá pra ficar umas 2 horas aí de boa com o plástico No máximo 4 Como higienizar a sua tatuagem Bom, a higienização da tatuagem é de extrema importância Que muitas pessoas não sabem como higienizar corretamente a tatuagem Então vamos lá A primeira coisa que você deve fazer é lavar as suas mãos Não chegue já passando a mão na tatuagem pra lavar sem antes lavar as mãos Principalmente as mãos que é o maior local de contato que a gente tem Tudo que a gente vê a gente toca A gente se escora nas coisas, toca na parede, toca em tudo Então se concentra uma grande quantidade de bactérias e vírus na nossa mão Por isso que é muito, muito essencial que lave as mãos antes de higienizar a tatuagem Lave a mão, depois você vai colocar a sua tatuagem em água corrente, tá? Eu indico água morna Não quente nem gelada Morna, tá? Excelente Colocando o seu local que foi tatuado em água corrente Você começa a fazer leves massagens, né? Que é pra tirar aquele excesso de sangue, de gosma, de linfa Que vai estar alojada na tatuagem No entanto Depois vocês vão pegar um sabonete líquido antisséptico, tá? É necessário que seja antisséptico, antibacteriano E com as pontas dos dedos vocês começam a massagear Não esfregue, muito menos com uma bucha de tomar banho Nem com nada do tipo Utilize suas próprias mãos Bom, por fim, é só pegar um papel toalha E começar a secar o local da tatuagem Eu não recomendo usar uma toalha comum, convencional Porque o número de bactérias são bem maiores nelas, né? Então, ou deixa secando ao ar livre Ou com papel toalha, tá bom? Feito isso, é só vocês passarem a pomada de indicação do seu tatuador E prontinho Se vocês forem sair, enrole no papel O que não fazer nos primeiros dias? Embora existam alguns hábitos que podem evitar a infecção Tem outros que devem sim ser evitados nos primeiros 4 semanas Para garantir uma melhor cicatrização O primeiro de tudo é não retirar as casquinhas Que se formam na superfície da tatuagem Bom, as casquinhas são essenciais para cicatrização Também as casquinhas podem estar ligadas a camadas mais profundas da pele E se você arrancar, ela pode vir junto com a tinta Enfim, pode deslocar a tinta do lugar A segunda coisa é não coce a tatuagem A coceira é uma pequena irritação na pele Que é totalmente normal depois de uma semana de tatuagem É super normal É uma pequena irritaçãozinha E se você começar a coçar Aumentar a irritação E outra Quando a gente coça com a unha A unha tem um grande número de bactérias e vírus Isso pode muito bem rasgar a pele E inserir esses micro-organismos para dentro da tatuagem Pode virar uma infecção Então não coce É muito importante que vocês não cocem a tatuagem Caso comece a irritar muito Vocês peguem um creme hidratante Ou a própria promada para cicatrização Vocês passam e começam a dar palmadinhas na tatuagem Isso vai diminuir a coceira Vai aliviar Não mergulhar a sua tatuagem em água Principalmente em lugares públicos Como por exemplo piscina, água da praia Enfim A piscina tem uma quantidade muito grande de bactéria Porém o cloro da água Já matam essas bactérias A maioria delas Porém ainda existem lá Porque tem muitas pessoas utilizando esses lugares públicos E também tem o excesso de cloro nas águas Que são sim irritativas para a pele tatuada Então evitem As primeiras semanas não ir em praia Para piscinas públicas Isso nos leva para outro tópico Não ir à praia também é essencial Por conta do sol Evitar pegar sol Evitar pegar sol é muito essencial Porque usar o UV Causam inflamação na pele E podem acabar deslocando as camadas com o tinto Além de atrasar a cicatrização Evitar passar cremes em excesso Principalmente os cremes que tem Uma boa quantidade de petróleo A vaselina em si tem uma grande quantidade de petróleo Na composição Porém muitos tatuadores indicam Passar a vaselina Eu não indico Porque primeiro que a vaselina Ela não tem componentes cicatrizantes Ela é apenas O que vai fazer uma película na pele Ela não vai penetrar na pele Porque ela tem uma textura diferente A pele não absorve a vaselina Então use a pomada cicatrizante É o ideal Além disso Também é muito importante Evitar excesso de atividades físicas Porque com a atividade física O nosso corpo libera suor E o suor Ela vem de dentro da pele Isso acaba deslocando A tinta Que está alojada no nosso corpo Pode se movimentar Ou seja Pode estourar A linha da tatuagem Por isso que muitas tatuagens Acabam estourando a linha A linha fica mais grossa Por conta disso Pelo deslocamento da tinta O melhor método Para reduzir essa irritação na pele Que é totalmente normal Eu já gravei um vídeo aqui no canal Falando sobre Tatuagem inflamada E tatuagem infeccionada Eu falei o que é normal E o que não é E como identificar Se sua tatuagem está ou não Inflamada Bom Como eu disse no vídeo Muito simples Sempre manter a sua pele Limpa e seca Sempre manter também Com a pomada cicatrizante Que isso vai ajudar E auxiliar na cicatrização Para que elas Existem alguns hábitos Que devem ser mantidos Para a vida toda Para que sua tatuagem Permaneça linda Bom Uma delas Geralmente a tatuagem Fica totalmente cicatrizada Entre um a dois meses E nesse período A gente deve sim Continuar com os cuidados Passar creme hidratante Na pele É a dica ótima Tá Para quem realmente Quer Continuar com a pele Saudável A pele bem hidratada Se você tem principalmente Uma pele seca Tenha esse cuidado De passar creme hidratante Sobre a tatuagem Isso ajuda muito Passar protetor solar Também é de extrema importância Como eu disse O sol Ele é um grande inimigo Das tatuagens Porque o sol Faz com que a tatuagem Desbote Quanto mais você pega sol Mais a tatuagem Vai desbotando É inevitável Então Quanto mais você Ter esse cuidado Com o protetor solar A sua tatuagem Vai durar muito tempo Aí com uma cor bem viva Beber muita água É muito essencial Tanto para a saúde Quanto para a saúde Da sua pele Também Isso todo mundo sabe Então Mantenha a sua hidratação Corporal Digamos assim Em dia Beba dois litros De águas por dia Isso É o melhor Que você pode fazer Para o seu corpo Além de uma boa Alimentação equilibrada Isso faz com que A sua tatuagem Permaneça também Para sempre linda Principalmente Pós tatuagem Isso eu vou deixar Para um próximo vídeo Quais alimentos São recomendados Para cicatrização Da tatuagem E quais alimentos São proibidos Pós tatuagem Então É isso pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueça De deixar o like Se inscreva no canal Se você for novo Então é isso Deixe o seu sininho Ativo também Compartilhe com seus amigos Que isso vai ajudar Muitas pessoas Inclusive eu Muito obrigada E até já Tchau 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 Tchau